Segundo a voz isolada da música 24 Horas de Amor Canta comigo aí E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados no desejo Na doação total Perdido na loucura desses beijos E aí E aí E aí E aí E aí E aí